Boa tarde, hoje fizemos um jogo bastante conseguido, dominámos o adversário desde o primeiro epito até o último epito do hórido, fomos dominadores nos 4 aspectos do jogo e a consequência disso foi a nossa vitória e os 5 gols marcados. Fala para a impulsão. Estivemos bem, entrávamos bem, conseguimos dominar o jogo, conseguimos o pior que o final e merecemos a vitória. Muito bem. Obrigada.